Vamos montar o Real Madrid histórico, preparem-se, beleza? Seguinte, já temos três jogadores aqui no elenco, vocês estão vendo aí, Vini Júnior, Modric e Casemiro. Como é que a gente vai montar esse Real Madrid histórico? Primeiro eu tenho que falar uma coisa pra vocês. É muito difícil, porque o Real Madrid é gigantesco e teve vários jogadores que fizeram sua história. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno não tem Champions League pelo Real Madrid, mas muita gente gostou dele no Real Madrid. Inclusive eu fui lá no meu Instagram e falei, quem deve estar nesse time? E a maioria falou, Ronaldo Fenômeno. Só pra vocês terem uma ideia, o Vini Júnior já tem uma Champions pelo Real Madrid. A gente pega jogadores como Modric e Casemiro, que são multicampeões pelo Real Madrid. Cristiano Ronaldo também. Então, vai ser difícil montar um time aqui, mano, sei lá, os maiores campeões ou um time ideal. A gente vai montar com jogadores marcantes e vamos tentar fazer um time legal. Mas só queria deixar claro mesmo que, mano, o Real Madrid é brabo demais, tá? Tem muito cara bom pra botar aqui e não tem espaço. É basicamente isso. Mas eu pensei em alguns jogadores super interessantes. Vamos começar pelo goleiro, então, dessa vez. Vamos atrás, nada mais, nada menos de Cacilhas. Já estou de olho aqui no icon dele, o melhor possível, mano. Olha só. Até que tá carinho. Pensei que ia estar mais barato. É uma fotinho também épica. Ele tá beijando a taça da Copa do Mundo, né? Maravilhosa, inclusive, a foto. E talvez eu pegue o mais barato dele, tá? Porque a gente vai gastar uma grana nesse time. Tem Cristiano Ronaldo pra contratar e outros jogadores ainda. Bom, fomos do Cacilhas um pouco mais humilde. Contratei pro 70k, basicamente. E já vamos encaixar ele aqui. Chegou o primeiro representante icon desse Real Madrid. Rapaziada, vai deixando o like e se inscreva no canal, beleza? O primeiro zagueiro a entrar no time vai ser também um icon. Fernando Hierro, 97k. Carinho. Mas joga muito. E bom, segundo zagueiro eu pensei em um. Só pode ser ele. Sérgio Ramos. Porém, a gente para e pensa também. O Varane também é multicampeão pelo Real Madrid. Caberia aqui? Caberia. Mas vamos do Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos tem a cartinha normal dele. Tem cartinha mutante. E tem outra cartinha especial que eu tô procurando. Que é aniversário do FUT. Porém, não está disponível aqui no mercado transferência. Bom, por que não comprar um Sérgio Ramos mutante atacante, não é mesmo? Já que é o desafio do Real Madrid, ele merece estar na melhor maneira possível deles aqui, manos. Depois a gente faz alguma coisa. Mas ele vai para o jogo com essa carta 96 atacante na zaga. Confia. Lateral esquerdo. Encaixa aqui muito bem. O Marcelo. E muita gente me pediu também o Roberto Carlos. O problema é que só encaixa um. E aí o que eu faço agora, manos? O que eu faço? Deixamos o Marcelo ou vamos de Roberto Carlos? Eu vou pensar, mas por enquanto deixo o Marcelinho aqui. Como a gente vai ter que comprar muito caro ainda, então deixo o Marcelo descansando. E na lateral direita a gente tem um problema. Porque, manos, só tem o Carvajal aqui de bom. Ou eu faço o seguinte. O Sérgio Ramos joga de lateral direito, que na vida real ele jogou de lateral direito no Real Madrid. E a gente traz o Varane. Também não sei o que eu faço. Bom, eu trouxe o Varane por enquanto, tá? Vamos deixar ele aqui na zaga. E o Sérgio Ramos de lateral. Outra coisa do Varane, tem uma cartinha dele 99, mas tem que fazer o desafio de montagem de elenco. E eu tô com preguiça. Então, vamos de Varane por enquanto 86. Mas numa dessa eu boto o Carvajal. Agora, rapaziada, temos três posições aqui, ó. Posso se encaixar muito bem aqui. Benzema, tá? Atacante histórico do Real Madrid, não tenho o que falar. Ronaldo Fenômeno, vocês gostam muito. Raul. Cristiano Ronaldo. Inclusive, eu posso se encaixar com o Cristiano Ronaldo na esquerda também, né? Na ponta esquerda. Enfim, são muitas possibilidades. Eu vou tentar achar o Ronaldo Fenômeno, tá? Só que o Ronaldo, na pior versão dele, já é muito caro, mano. Olha isso. Mano, é coisa de louco. Papo de milhãozada. E ainda tem o CR7 pra trazer pro time. A parada é muito embaçada. Então, eu decidi ir pra ponta direita primeiro, tá? E olha só. Temos o Beckham. Muita gente me pediu no Instagram. Lucas, traz o Beckham. Poderia botar o Bale na ponta direita também e outros jogadores. Mas vamos trazer o Beckham aí, tá? Tá saindo aqui por 200k, mais ou menos. Vou ver se eu acho aqui a versão mais barata dele. Não, acho que vou nessa versão apelona mesmo, tá? Só deixa eu ver se eu acho um precinho mais camarada. 172k na mão da Donniei. E temos o Beckham. Confesso que tá saindo um time legalzinho, mano. Tá? Outro jogador que me falaram muito que não pode faltar. E a gente vai ter que abrir a mão pra trazer esse homem aqui. Zidane. Sim. O Zidane tem que tá no time. Mas primeiro vamos aos preços. Essa é a versão mais apelona do Zidane, tá? Também um milhão. A bagatela aí de um milhão e pouco. A gente tem ainda o Ronaldo Fenômeno e o Cristiano Ronaldo pra contratar. Essa outra versão dele é mais baratinha, né, rapaziada? Encaixaria melhor no nosso bolso. 490k. Dá pra sonhar com esse Zidane aqui. E tem a versão do meio. Que fica ali entre um milhão e 400k, basicamente. Ó, 600k, 700k. Já pensou achar um 400k aqui, mano? Seria lindo, né? Seria maravilhoso. Seria elite. Seria top. Bom, eu decidi no Zidane aí o mais fraco possível, que já é um absurdo, tá? Vamos lá. Vai entrar aqui na nossa meiuca. Basicamente, faltam dois jogadores. Faltam dois porque o Cristiano Ronaldo tem que tá nesse time, tá? Ou eu boto esse R7 aqui e o Ronaldo fica fora. Mas vocês me pediram tanto no Instagram, mano, que eu tenho que trazer esse Ronaldo Fenômeno. Não tem jeito. Por um milhão e cento e vinte e nove mil, compramos Ronaldo Fenômeno. É isso. Ronaldo Fenômeno, cascão. Maravilhoso. E, mano, que essa carta nos traga sorte aí, ó, pra Copa do Mundo, que é esse ano. Compramos você em dois mil e vinte e dois, Ronaldo Cascão, tá? Cascão, que foi campeão aí em dois mil e dois. Então, de alguma forma, que traga sorte que a gente ganha o X esse ano. Eu não sei o que eu tô falando, mas a gente tem um fenômeno. Isso é muito bom. Por si só, a gente já teria o time pronto, amigos, tá? Noventa e quatro ficou um time forte. A gente tá perdendo o trozamento por conta do Sérgio Ramos. Mas, mano, ficou um absurdo. Mas agora a gente tem que trazer o Cristiano. Bom, a diretoria ficou maluca. Sim, rapaziada. Cristiano Ronaldo, noventa e nove. Dois milhões. A lista expirou. Eu demorei. Caramba. Tá vendo, turma? O que dá conversar com vocês enquanto as coisas acontecem? Eu tenho que me concentrar aqui, mano. Era o mais barato que eu tinha achado. Rapaziada, tivemos um problema sério. Tá bizarro o que aconteceu. O jogo travou. Eu tive que reiniciar o jogo. Eu tinha comprado um Cristiano Ronaldo e ia mostrar pra vocês. Noventa e nove. Eu abri o jogo de novo. O meu time ficou todo zoado, tá? Apareceu assim. E eu não tenho mais o Cristiano Ronaldo e eu perdi o meu dinheiro. Sim. Simplesmente, eu não tenho o Cristiano Ronaldo no clube. Eu tinha contratado ele em noventa e nove. Tinha comprado, contratado. Eu tinha comprado ele em noventa e nove. E, manos, eu não sei o que aconteceu. Eu nunca vi isso acontecer no FIFA, velho. Ele não tá no meu clube. Eu venho aqui, ó. Em qualquer jogador, qualquer posição. O maior era o Messi. Era pra ter o CR799, mano. Eu comprei e ia mostrar pra vocês. Eu tinha perdido aquele que eu mostrei. E aí, depois, eu tinha achado um pouco mais barato. E comprei. E aí, eu falei. Rapaziada, acabei de comprar esse aqui por um preço mais barato. E aí, travou o jogo. Eu reiniciei. E o bendito do Cristiano não tá no meu time. E a minha grana se foi toda, manos. Olha lá o que eu tenho. Eu tava com dois milhões e pouco. Doniei, pelo amor de Deus. Eu vou ver o que eu faço aqui. Pera aí. Vou tentar reiniciar o jogo de novo. Sei lá, mano. Rapaziada, respira fundo. Problema resolvido. CR799, nosso time. Mano, fiquei nervoso. Fui pro Twitter e tudo. Cara, eu reiniciei o jogo. Eu abri, eu fechei. Enfim, ele apareceu. Tá aqui. Do nada. Magicamente, ele apareceu, tá? Então, já vamos botar o CR7 no lugar do Vini Jr. E não tinha sido leilão, não, tá? Eu tinha comprado com a grana de cumprir já. Eu sei que tem gente que fala. Lucas, não foi leilão. Não ficou lá no leilão, não. Foi nada, mano. Foi com a grana mesmo, velho. Bom, rapaziada. Resolvi também trazer o Carvajal, tá? Só pra gente ganhar um entrosamento bom aqui, ó. Nessa lateral. E a gente bota o Sérgio Ramos no início da partida ali. Sérgio Ramos de atacante vai jogar de lateral. É isso. O treinador vai ser o Ancelotti. E ficou bom demais, rapaziada. Já arrumei a posição do Cristiano Ronaldo. Ponto esquerdo e não mais meio campo esquerdo. E temos ele. Ronaldo Fenômeno também. Backhand, Modric, Casemiro, Zidane, Hierro, Varane, Carvajal, Cacilhas, Marcelo, Vini Júnior e Sérgio Ramos ainda aqui no banco. Poderia trazer vários outros jogadores. Foi o que eu falei pra vocês no início do vídeo, mano. No Real Madrid, olha, dá pra montar uma possibilidade aqui de vários times, porque teve muito jogador que fez história. Poderia botar o Bale aqui. Poderia. O Cross poderia estar aqui também. Roberto Carlos nem se fala. Enfim, mano. Tem muita possibilidade. Muito jogador bom pra botar. Mas a gente tá limitado a 11 jogadores. E também a grana, porque esses caras são caros, né? Botei aqui jogadores qualquer no banco, tirando Sérgio Ramos e Vini Júnior. E agora vamos testar o Real Madrid histórico. Ó, aproveitei e mudei a posição do Zidane também pra deixar ele em MC. Esse é o time que vai encarar o Real Madrid lendário. Vamos ver se vai fazer frente. Começou, hein, rapaziada. Ele tem aquele atacante que é o apelão. Vocês estão ligados, né? O Madrid já chegou também mostrando que ele é apelão também. Eu esqueci de botar o Sérgio Ramos, mas vamos seguindo assim por enquanto. Ó o Becker, ó o Tapa, procurando o fenômeno. Mas aí não deu, né? Também tem o Cristiano 99 já chegando. Ai, ai, ai. Boa. Ó o Cris. Ronaldo. Ronaldo. Tentou. Voltou. Ai, ai, ai. Perdi. Mano, a gente tá tentando uma pressão aqui. Pô, bola. Aqui, ó. Ai, tirou. Rapaz do céu. A minha marcação foi simplesmente um lixo, tá? E outra coisa. O Cacilhas foi muito mal no lance. Vamos botar aqui já o nosso Sérgio Ramos. Mano do céu. É a primeira vez que eu tô jogando hoje. Então, a mão não tá aquecida ainda, tá ligado? Só achando uma desculpa mesmo. Foi muito mal. Vamos atrás da virada. A gente tava pressionando, pô. Só dava a gente. Só dava o Real Madrid, pô. Não é possível. Não é possível que a gente vai perder esse jogo aqui, não. Ó, e erro já mostrou agora que tá melhor, hein? Foi falta. Recebe o jogo. Nosso time tá indo muito pelo meio. Opa, pênalti. O juizão simplesmente achou um pênalti pra gente. Vamos lá. Tem um backhand. Vamos de backhand, vai. Backhand dos Galácticos. Toma. Pega lá, Alisson. Pega lá, um a um. Pênaltizinho roubado, às vezes entra também. Backhand fez a finta. Já tentou o fenômeno. Ai, não deu. Cadê o time? Boa, Casemiro. Ó o Zidane. Ronaldo. Ai, mano. Na hora que ia rolar o chute. Agora tem que cuidar aqui. Ficou pra trás já ali, mano. Boa. Mano, o Varane não tá dando conta do Maxman, não. Tá ficando pra trás comendo poeira forte. Boa. Aí, ó. Marcelo e Cristiano Ronaldo jogando juntos de novo, mano. Tem o Ronaldo entrando. Foi lá atrás. Ai, quase. Agora foi bem. Agora a zaga foi monstro. Aí o Maxman tá... Tá... Tá sobrando muito ali na frente. Boa. Vamos tentar o chute com o Cristiano. Pegou o Alisson. Bom, agora a gente tem o Cristiano... Casemiro na bola? Não, né? Aí não, mano. Pô, a gente tem simplesmente o Beckham pra cobrar esse canteio aqui. Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Quase gol contra. Tinha que acertar a bola, Beckham. Agora foi bom. Subiu pro Varane. Beckham cruzou. Fenômeno brigou. Não deu. Agora o Ronaldo foi bem. Ah, defesaça. De novo o Beckham. Ronaldo. Mano, o Alisson tá catando tudo. Vai, Cristiano Ronaldo. Ronaldo tentando aqui. Nossa. Ah, errou o passe. O passe era mais fácil. Mano, não. O passe ali era o mais fácil. De novo o Cris passando. Aí. Casemiro. Pegou o Alisson. Mas não é possível, mano. Botei o Modric pra cobrar, mano. Ah, cobrou muito mal. Sérgio Ramos foi bem. Boa jogada. Mano, ele tava com um time muito defensivo. Tá maluco, mano. Devia ter chutado antes. Ele tá assim, ó. Tá vendo? Time completamente defensivo e só vai no contra-ataque. Mas tá impedido. Vai, Marcelo. O Modric. Pegou de novo. Pegou de novo. Rapaziada, a gente deu sete finalizações. Eles deram só duas. Eles estão super defensivos. Tá? O goleiro pegou praticamente tudo do time deles. E as duas vezes que eles chegaram, uma eles fizeram um gol, outra o Cacilha fez um milagre. Só pra vocês terem uma ideia, mano. O time deles tá completamente fechadinho, só esperando ali o contra-ataque. Bora lá pro segundo tempo. Sem mudanças. Vou abrir aqui, ó. Boa. Sérgio Ramos. Ganhou bem. Ganhou. Ah, pega lá agora, Alisson. Vai lá pegar. Pega lá. Gol do fenômeno. Sérgio Ramos na lateral. Funcionou já, manos. Funcionou no início do segundo tempo. Eu vou expulsar o Varane. Simplesmente o cara foi debilhando todo mundo. Ganhou o amarelo. Ganhou o amarelo. Só faltava essa, né, mano. Tomar um gol de kick-off ali e o cara debilhando o time todo? Não. Na trave. Que isso? Que isso? Ai. Tem que tirar daí. Bora, Baikin. Passa lá na frente. Ó a bola, ó. Ah, Laporte tirou uma casquinha, mano. Funcionou. Ô, Varane olhando pra fora. Nossa, a zaga às vezes dá uma estiltada, mano. Ó o Cristiano. Uh, quase. Marcação agora tá em cima, pelo menos. Nossa, mas ganhou bem na velocidade ali, hein. O time dele melhorou no segundo tempo. Meu Deus. FIFA bugado. O cara ficou preso com o goleiro ali. A trave, mano. O Marcelo. Tá maluco. Não é possível, mano. Ah, velho. Tomar um gol desse é irritante demais, hein. Ah, tá de sacanagem comigo. Mano, vocês viram que lance ridículo, pô. O Marcelo ficou preso batendo no goleiro e... Enfim. Vamos tentar fazer mais um gol mais... Que raiva, mano. Bora, Baikin. Ai, meu Deus. Como é possível? Foi falta... Foi... Foi falta. Foi falta. Vai lá, Baikin. Faz pra gente. Faz pra gente, Baikin. Faz pra gente. Golaço. Golaço. Baikin. Depois a gente vê mais detalhes esse gol. Ó, o cara vem pelo meio, bate todo mundo, passa com a bola. Inacreditável. Isso aí. Vamos tomar, hein. Vamos tomar, hein. Nossa, foi bem agora. Ah, era lá na frente essa bola. O Cristiano conseguiu. Foi puxado. Foi falta. Foi falta demais. Pelo amor. Foi falta. Foi falta. Vai, Zidane. Nossa, Zidane. Tá de sacanagem com a minha cara. Lá, vamos nós de novo, hein. Tomale. Tomale o gol. Cacilhas pegou. Mano, vem, vem, Cacilhas. Rapaziada, chegou a hora do Vini Jr. entrar. A gente vai fazer aqui, ó. Vini Jr. na direita. Descantei. O Casemiro tá na marcação. Ai. O Cacilhas louco pra entregar. Mano, eu já ia xingar ele de tudo aqui. Mentalmente. Claro. Mano. Ih, perdeu ali. Boa. Ó. Pro Vini. Acabou de entrar. Vini Totts, 99 de ritmo. Eu botei ele pra isso. Pra atazanar o cara aqui, mano. Pega lá. Caramba. 4x2. Que isso, mano. Que golaço. Aí, tomou. Tomou. Foi falta. Foi falta. O juiz não deu. Foi muita falta ali. Escapou. Aí não, né? Tá de brincadeira. Ó o CR7. Passou bem. Esqueceu da bola. Só isso. Final de partida. Real Madrid aqui, ó. Histórico. Lendário. Venceu, rapaziada. Tá? Venceu. Foi um jogo até que pegado. Primeiro tempo a gente amassou. Segundo tempo o nosso time tava vacilando demais lá atrás. Mesmo assim, vencemos aqui bem de 4x2. E temos que confessar que o backhand estava com o pé afiado. Fez um gol de pênalti. E esse golaço de falta. Ó como ele vem. Vai na batida. Nossa, mano. Que golaço, hein? Sem chance pro Alisson. Enfim, rapaziada. Qual deve ser o próximo time que a gente deve montar aqui? Lembrando que não precisa ser só time histórico. Pode ser time aí novos que tão rolando. Tipo o City com o Haaland já em novas contratações. O novo PSG. Enfim, comentem aí. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até o próximo vídeo.